Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da Agua 4x4. Isso mesmo, tudo o que você sempre quis perguntar sobre 4x4 e não tinha pra ninguém buscar essa informação, agora você tem aqui nesse canal. Mas pra isso você precisa se inscrever. Se inscreve nesse canal aí, beleza? Muito bem. Quem já conhece a nossa linguagem, nossa comunicação visual, sabe que eu vou falar de Mitsubishi. E não é qualquer Mitsubishi, não. É aquela que eu já falei pra vocês algumas vezes, que é o melhor, que é a melhor caminhonete da Mitsubishi. Exato. A melhor caminhonete da Mitsubishi. Pajero Fu. Ápice da evolução das três diamantes. Vamos parar de falação, porque vocês gostam de ver caminhonete, não é isso? Então vamos lá. Quem melhor pra estar no comando do ataque do que ele mesmo? Milionário. Eu não sei... Vamos chegar perto do carro aqui. Olhem para esta caminhonete. 2015. Há quanto tempo eu não vi essa borrachinha aqui, mansada? E o mais importante, não é só ver essa borrachinha. Praticamente inteira. Tem um mordidinho aqui. Mas é que é 2015. 2015. Olha isso aqui. Olha aqui no radiador. A qualidade desse exemplar. Acabou de ser adquirido, mansada. Tem pouco tempo. Essa aqui é a primeira troca de óleo. Vai ser feita essa troca de óleo por tempo. Certo? O proprietário acabou de adquirir essa caminhonete. Vai fazer uma troca de óleo por tempo, preventiva. E vamos acompanhá-la aqui na Águia Mecânica 4x4. Beleza? Muito bem. Olha, mansada. Como eu sempre falo pra vocês, a Tubais. Que qualificação dessa Tubais. Certo? Que qualificação. Por que, mansada? Porque é o seguinte. Essa caminhonete... Ó, mais um item interessante. Bateria Eliar. Característica de carro bem cuidado. A bateria geralmente é de marca boa. Carro bem cuidado, a bateria geralmente é de marca boa. A OS dela não chegou ainda. Mas a OS dela é de... Esse carro tá com 155 mil quilômetros. Chegando a OS a gente confirma certinho. Mas ela faz de 150 mil quilômetros, moçada. E quando você vê um carro com 150 mil, 6 anos de uso. Essas peças do motor aqui, essas peças metálicas do motor, nessa qualidade. Sinal que esse motor foi lavado poucas vezes na vida dele. Pouco Solopan. Porque o Solopan, Intercap, esse material de limpeza, ele... Ele mancha, né? Mas não. Aqui você vê que tá tudo muito bem conservado. Então, moçada. A gente olha assim, que caminhonetaça. Que caminhonetaça. Essa daqui é uma... Uma das caminhonetes que eu aconselho você a comprar. Olha aí, Mitsubishi. Motos do Brasil, recomendo a Lubrax. E tá aí os indicadores. Motor diesel, olha só. Motor diesel, todos. Lubrax 4x4, 10W30. Todos os motores a diesel dessa geração aí, usam 10W30. Muito bem. Vamos levantar essa caminhonete. Vamos olhar embaixo dela pra vocês verem como ela tá conservada. Esse pneuzão... Esse pneuzão característico da Pajero. Essa rodona, incrivelmente linda. Essa caminhonete, moçada, é fantástica. Essa caminhonete é fantástica. E essa cor, então? Ó, família. Olha, dois banquinhos de criança. Top, né? Mas vamos lá. Deixa a gente levantar ela aqui e a gente olha embaixo. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa Pajerona. Incrivelmente cinza marrosada. Rapaz, esse peito de aço é sinal de qualidade de uma caminhonete. Dá uma olhada no tamanho do peito de aço dessa Fu. Começa aqui e vai lá. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse peito de aço. Acaba aqui, ó. Acaba na travessa do câmbio. Peito de aço é... Esse dessa caminhonete é sensacional. Vocês estão vendo a cabeça do parafuso do câmbio lá? Aqui, ó. Olha lá. Vermelhinho, moçada. Todo aquele... Aqueles produtos aplicados na fábrica de proteção. Olha lá. Impressionante essa caminhonete, hein? Impressionante. Como eu falei para vocês, essa caminhonete aqui, moçada. Em outro vídeo de Pajero Fu. Ela... Ela... Eu falei que era monobloco, certo? Mas não. Essa caminhonete, moçada, é monocoque, tá? É monobloco e monocoque. Palavras parecidas. Eu me enganei com o termo. Mas é monocoque, beleza? Então, essa caminhonete aqui, ela não tem chassis. Ela é monocoque. Combinado? Pode ver que ela não tem aquele chassis tradicional longarina. Mas tem aqui, ó. Monocoque aqui, ó. Começa lá na frente. Vem por aqui. Vai lá atrás. Aqui na traseira dela tem um sub-chassis, né? Tem um sub-chassis. Suspensão, braços triangulares. Bom, não chega a ser braço triangular, não, tá? Né? Famosa bandeja. Não é braço triangular, é braço de suspensão mesmo. O de cima é o braço triangular, ó. O de cima. Ó. É preso ali, preso aqui e preso lá. Então, o de cima é triangular. Embaixo tem essa bandeja, olha aqui. Estirante. Sensacional, moçada. Sensacional. Tem um vídeo de Pajero Fua alinhando a traseira, né? Esse vídeo aqui, ó. Ali a gente fala até mais sobre essa suspensão. E claro, moçada, o conhecido, a conhecida represa dessa caminhonete, que é o tanque dela. Olha o tamanho do tanque também. Começa aqui, ó. E vai. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Então, moçada, é isso aí. Pajero Fua. Carro. Revisão pós-compra. Melhorado, tá tirando os peitos de aço ali fora pra fazer o serviço. Caminhonete deveras conservada, moçada. Eu achei ele comprou ela aqui mesmo, hein, Enio? Ó, moçada, carro de sinope. Como eu falei pra vocês, se você pesquisar, você acha. É como eu sempre, eu já até falei em vídeo, né? Caminhonete. Pajero, SW4. Trailblazer. Que é uma caminhonete mais voltada pra família. Ou até pra esposa do fazendeiro. Enfim, vocês viram. Nesse caso aqui o carro foi comprado agora, então as cadeirinhas não é um indicativo. Mas geralmente esses carros, quando vê aqui, tem uma... Cadeirinhas, enfim. Essas coisas de família. Então são geralmente carros bem cuidados assim. Carro que andou pouco em estado de chão. Não é que nunca andou, andou pouco. Diferente da caminhonete, dessa que vocês veem nos vídeos aí. Então, garimpando, baixa bem. Eu acho que eu posso até achar uma SW4 boa aqui na cidade, hein? Já pensou? E essa aqui, moçada, essa. Pajero 2015. Foi pago nela 160 mil. Exatamente, foi pago 160 mil nela. Eu estava pesquisando. Essa Pajero é 15,16. Foi pago 160 mil. Na pesquisa, ele estava vendo uma SW4 16, 17, 213 mil. É muita diferença, né? Por mais que tenha um ano de diferença ali, mas é muita diferença, né? Aqui em 16, para 16, 17. SW4 modelo novo. Mais 203 mil e essa 160. Aquilo que eu falo em vídeo. As vantagens que a Toyota tem é essa de manter o preço, né? De não perder o preço. Inclusive, eu acho que 213 mil é quase o preço da SW4 quando era nova. Em 2016. Se eu não me engano, era 218, 220 mil essa caminhonete. 16, 17, não é isso? Então tá, moçada. Vamos acompanhar agora a revisão light. A primeira revisão do carro após a compra, né? Troca de óleo e filtros. Aí vamos dar aquele protocolo águia. Baba de águia. E apresentando a caminhonete para vocês aí, ó. Excelente caminhonete. Esse exemplar aqui também está no estado esplendoroso. Estado de graça, conservação muito boa. Beleza? Esse motor da Pajero está com 3 mil quilômetros, esse óleo aí. E olha como está preto, moçada. Impressionante, né? Como o óleo de motor a diesel fica preto. Como eu falei para vocês, essa caminhonete adou pouco em estado de chão. Mas ela andou. Certo? Só que ela está com tudo nos seus devidos lugares. É impressionante como essa caminhonete está original, moçada. Até o suporte aqui do escapamento original, certinho. Olha que lindo aqui. Top. Esses barros, moçada. Isso aqui, ó. Esses barros aqui, ó. Não quer dizer nada aqui na minha região, tá? Como eu já falei para vocês, isso aqui é... É regional. Não adianta brigar com esse tema, não. Se você não gosta de carro com esses barros embaixo, ou você compra um imã de lavar, ou você não compra carro aqui na região, porque vai ter. Mas ela andou pouquíssimo. Nesses 150 mil quilômetros andou pouco. Eu acredito que esse carro nunca foi lavado embaixo, nem o motor foi lavado. Para vocês terem uma ideia. Claro, eu acredito nisso. É evidência. Não é uma prova. Beleza? Como eu falei para vocês, ó. Olha o parafuso do câmbio. Vou lá perto lá. Olha aí. Vermelhinho, né? Vermelhinho, moçada. Sensacional, não é mesmo? Exemplar, top. Essa caminete aqui, ó. Dando uma lavada embaixo dela. Lavando esse... Passando óleo dízimo. Tirando esse barro aqui. Tendo cuidado para não manchar. Essas partes metálicas aqui. Essa caminete fica zero, zero, zero. Porque ela está muito boa. Aqui nessa capa protetora do cardan. Olha que interessante. Onde pegou a sujeira esses anos todos. Ficou enferrujada. É a parte de cima que não pegou. Está novinha. Está vendo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá em cima aqui. Interessante, né? Todos esses recursos aqui no cardan da Pajero Full. Isso aqui é para proporcionar. Para proporcionar conforto para a caminhonete. Certo? Para proporcionar conforto. Não é cruzeta, tá vendo? É uma junta elástica. Aí, qual que é o problema aqui, moçada? Nunca troca só essa junta. Também que dura muitos anos. Mas não tinha que pensar em trocar. Tem que trocar o cardan. Então, moçada. É isso aí. Pajerão Full. Sensacional. Sensacional. Aquele velho problema da Pajero Full na porca do peito de aço. Essa porca do monobloco ali, ó. O que acontece, moça? Dá uma olhada aqui, ó. Três quebradas, tá vendo? É quatro pontos de solda. Só esse ponto de solda aqui, ó. Do meu polegar. Que estava soldado ainda. Só ele. Aí, esse aqui quebrado. Esse quebrado. Esse quebrado. Tá vendo? Esse que estava totalmente. Esse que estava metade. Enfim. Aí, quando você vai tirar, quebra. Aí, tem que fazer o quê? Tem que fazer uma trava. Uma porca com a trava agora. Uma passante com a trava. Sempre. Aqui, aí, o milionário vai ligar o modo do MacGyver dele. Porque esse aqui sempre acontece. Você tem que ir na Pajero Full. É difícil aquela que não acontece isso. É muito difícil. E é sempre... E é sempre nesse parafusinho aí. Eu fico imaginando o robô lá que pingou esse aqui certinho, né? É muito projeto, né, moçada? Olha aí. Tem esses quatro pinhos de solda. Um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui, ó. A gente olha assim, ó. Tá vendo aqui que tem um... Tipo uma amassada, assim, ó. Empurrando pra baixo. Tem uma amassada. Da porca. Aqui vem uma forma assim, ó. E corta ela no monocoque lá, ó. E pressiona. Aí, cria essas abas aqui, ó. Nessa aba aqui. Cria essa aba. Nessa aba é feita a solda, tá vendo? Por cima dessa aba. Olha lá. Olha a aba aí. Interessante, né? É o que... É o olhando pra essa peça aqui, fazendo uma... Uma engenharia reversa. É que eu falo pra vocês o que parece, né? Mas é isso aí, moçada. Mas isso aí não é problema, não. Isso aí a gente resolve fácil, eu diria. Isso aí pro Mr. 4x4 é fácil de resolver isso aí. Protocolo Águia e revisão. O enigmático olhar de Flash Neg. Por que você tá me olhando, cara? Ele tá me olhando ali, ó. Ele tá me olhando, sabe? Não sei o que aconteceu, quem tá me olhando. Protocolo Águia. Ó o milionário ali manipulando o alojamento do filtro de ar. Olha que serviço top gama, sabe? Lavou o alojamento. Esse filtro não precisou trocar, tá? Filtro de ar usamos o mesmo, mas o alojamento tava sujo. Como eu falei pra vocês, essa caminheta tá com óleo trocado há mais de seis meses. E uma baixa quilometragem. Mas o dono comprou agora, quer fazer, monitorar tudo. Então a gente tirou o filtro de ar, tá novo. Limpamos o filtro de ar. Lavamos o alojamento. E montou de volta, beleza, moçada? Aqui, olha só o detalhe aqui, ó. Lavou esse duto de captação do filtro de ar, ó. Que beleza, né, moçada? Que beleza, né? Aí filtro de combustível, então será trocado filtro de combustível, filtro de lubrificante, óleo do motor, filtro de ar. Tá novo, não precisa trocar. E o de cabine, né? Vamos trocar também. Beleza? Pajero Full, revisão light e apresentação dessa pós-compra aqui, né? Não é revisão light, é revisão pós-compra. Isso. O nome do vídeo será Pajero Full, ou melhor, Full, revisão pós-compra. Pajero Full, revisão pós-compra. Pajero Full Se tem uma coisa que a Pajero Full ganha da SW4 Sem dúvida alguma É esse porta-mala traseiro E o mais importante A forma como a Mitsubishi Conseguiu Esconder, vamos dizer assim Guardar os bancos da Terceira fila aqui, ou última fila Depende, olha só moçada Que interessante, vem aqui Vem aqui Olha os bancos aqui Tá vendo? Olha os bancos aí É muito bom Eu acho que é um sistema patenteado Porque a SW4 ainda hoje Pendura os bancos aqui Um pouco Metade dos bancos pendura aqui A outra metade pendura aqui Esse aqui da Mitsubishi É muito superior Mas muito moçada Não é pouco não, viu? É muito superior Aí você Vamos dizer assim Se você transforma os bancos aqui Você levanta Transforma o banco ali Encaixa ele ali Tá vendo? Aqui Esses dois Essas duas fechaduras Encaixam ali Sensacional moçada Sensacional Com certeza Deve ser patenteado Porque a Toyota até hoje Não fez nem parecido Entendeu? É muito bom E isso quando é bom moçada Eu falo Quando tem algo que a Toyota perde Pra alguma Pra alguma outra marca Eu conto Vou primeiro a contar Beleza? Olha que beleza Você nem vê Que os bancos estão aí E da SW4 Além de ser ruim Ficar pendurado aqui Eles fazem muito barulho Aí se você tira esses bancos E coloca em casa Eles sujam Moçada Perfeito Perfeito Nota 10 Nota 10 O que eu falei pra vocês? Perfeito Beleza moçada? Perfeito Para muitos Estamos Na rainha das SUVs Olha lá 155.535 Como eu falei pra vocês Por volta de 155.000 km É um espetáculo Esse painel Esse fundo cinza Tipo um aço escovado Sensacional A quilometragem apagou, né? A luz acesa Está aqui O câmbio automático dela Muito conservada O porta-luvas Vai trocar O filtro de cabine Sensacional, né moçada? Sensacional Mais um tom escovado Aqui Nos comandos Dos vidros Camionete Não temos o que falar dela, né? É muito top É muito linda E muito boa Que é mais importante Linda e boa O mais importante Como vocês viram A gente deu um talento Aqui Nessa parte Dos Das molduras Aqui Das molduras É Pintou aqui de prata Pintou aqui de preto Peito de aço de preto Olha que beleza Olha o pediastro Está de preto Sensacional, né? Sensacional Moçada Que beleza Então é isso Moçada Revisão Fixou aqui Esse defletor Aqui do paralama Fixou ele Está faltando Esse clipezinho Que colocou Show, moçada Fizemos um embelezamento Nessa pageiro Beleza Então é isso aí Deixa eu apagar a luz aqui Fica melhor Bom Vamos lá pra fora Vocês estão escutando Esse barulho aí, né? É isso mesmo O asfalto Moçada O asfalto Na águia Caminhão Aqui Máquinas Ali Mais caminhão Aqui Mais máquina Lá Show A garbosa Vou ficar assim, né? Se não Vocês não vão conseguir me ver Então, moçada Desta maneira Nós encerramos Mais um vídeo do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Nessa revisão Light Embora pós compra De sapageiro full Sensacional, né? Sensacional Muito bem Quer ficar por dentro De tudo que acontece No mundo 4x4 Do Brasil Varonil É nesse canal Que você vai ter Todas as informações Tudo num lugar só Manutenção Revisão Peças e serviços Para os seus 4x4 Águia Automecânica 4x4 Então Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá like no vídeo E não se esqueça Por último Compartilhar Nas suas redes sociais Nos seus grupos De whatsapp E tudo Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.